Estou mostrando algumas das melhores contas no sul da Flórida agora. Essas unidades são a Lua Open House 7, que está localizada em Marina Palmes, 17301 Biscayne Boulevard. Estou mostrando uma das melhores oportunidades agora do sul da Flórida, localizada em Marina Palmes, perto da Cidade da Aventura. Essas unidades estão completamente fechadas. Como vocês podem ver, eles têm 200 mil dólares em finishes. com o Steven G. Eles têm mais de 200 mil dólares, já vem imobiliado, acabado, de um design famoso chamado Steven G. Estas são duas ruas aqui, duas ruas de baixa, mais o Dan. Tem dois quartos, dois banheiros, mais o Dan. Tudo que vocês veem aqui, isso é incluído. Você tem a vista de todas as partes deste apartamento. Você tem a vista para a praia de todas as partes deste apartamento. Você tem algumas das melhores amenities, gym, sauna, spa. E você tem a marina. A marina é a maior marina dos últimos 20 anos. Eles tem uma grande camisa. Um quarto de madeira. Aqui está um quarto de maquiagem de leves. Eles têm duas. E eles têm o toque. E o salto de dezembro aqui. Você tem a maquiagem de lavar e secar aqui. Como vocês podem ver aqui, tem uma unidade bonita, completamente feita. Tem uma multiverigela. eles provavelmente estão perdendo cerca de 300 mil e 400 mil dólares essa unidade, eles morreram cerca de 1.1 milhão, eles colocaram 200 mil em renovação como vocês podem ver aqui, vocês podem ver a vista, eles têm a marina vocês podem ter o seu bote, é um clube de bote, eles têm um bote similar como esse aqui como vocês podem ver, vocês podem ver Miami Beach, vocês podem ver Miami Downtown, Ball Harbor Shopping Center, Sunny Isles, e novamente, com a decoração do Steve G, decorado pelo Steve G, como já falei e vamos dar uma olhada agora na suíte principal no suíte master é uma bonita, terminada novamente, vocês têm uma vista direta, você tem vista para Aventura, Sunny Isles, Miami Beach, Miami Downtown huge walking closet, um guarda-roupa enorme, acabado aqui não é uma oportunidade de ter seu apartamento aqui, completamente terminado, completamente e você pode comprar provavelmente esse aqui, cerca de R$850,000 a R$900,000 então Obrigado.